Aô moçada maravilhosa Leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei E não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei E não valeu nada Hoje eu sei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Deixa eu entrar Não é isso meu irmão Vai Mais uma pra você se apaixonar Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura E de paixão Como anjo Em cada sedução Doce a leitura Que loucura Você desabrochando Do meu coração Lida menina Lida menina Lida menina Lida menina Lida menina Desejo e tentação Que me cobre De amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir teus olhos Quero seguir vivendo esse sonho De sermos só você e eu Oh, 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 oh Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo esse sonho De ser o sol, você e eu Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo esse sonho De ser gostar, você e eu Anjo Ou vai, ai, ai, não vou abrir melhor Bom, essa aqui é pra galera que tá curtindo também, né meu irmão Muito boa Essa aqui quantas e quantas vezes Alguém que está assistindo nesse momento Não chegou em casa Mais ou menos esse horário Sabe por quê? Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha ao estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vá Agora já que eu vi posso sonhar Sentir nas suas mãos a minha flaca Vivendo a paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver assim Viver assim Eu louco por você e você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha ao estiver em seus lençóis E abraça o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Agora já que eu vi posso sonhar Sentir nas suas mãos a minha flaca Viver do a paz desse amor Como pode Dois seres como nós viver Nasci E eu louco por você e você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha ao estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor A impressão irá sentir o meu calor Agora já que eu vi posso sonhar Sentir nas suas mãos a minha flaca E ver do a paz desse amor Mais uma vez Mais uma vez agradecer a galera que está curtindo o Gleick Gleice aí em casa Lembrando que o Gleick Gleice aí em casa E eu vou ficar feliz E falar do sonho lindo que ficou Depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Esse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a mim Despedidas não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Querer estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca E esperta e um beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que eu não estou sozinho Nesse quarto Eu não te quero mais Eventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescobrir Descobrir Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que queda sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixas a vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca De espertar e o peixe a boca Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade quase louca De espertar e o peixe a boca Quando o sol amanhecer Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando o sonho Fazendo aquele amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo E me deixa louco Louco sonhado E ela sabe me prender como ninguém Nem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma perdiceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma perdiceira Ela tem um brilho forte, briga feita estrela Ai, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor E me envolve, me enlouquece, me faz prisioneiro E me faz prisioneiro Louco sonhado Vai! E ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério E uma deusa, uma louca, uma perdiceira E ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma perdiceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma perdiceira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma perdiceira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais 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 Primavera Ela é demais Ela é demais Ela é demais Eu te quis Ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais Eu te amei Ela é demais Eu te amei demais Você nem viu E eu chorei Chorei E te amei demais O Doug do forró Você só riu E eu chorei Chorei A nova versão, né? E agora? O Daniel Araújo, meu filho Olha, com a gente Passou da conta, agora chega Está escrita em meu olhar O sentimento quando acaba O coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de vocês Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você E esquecer E aí? Nossos caminhos já não tem Outra saída O beijo não é mais gostoso O beijo não é mais gostoso O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não me sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de vocês Vai amanhecer Vai amanhecer E dessa vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida E eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Eita, essa aqui é a última Obrigado galera Obrigado Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe cortar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Que foi Do seu diário arrancada Que foi Do seu diário arrancada Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida O meu valor é A minha vida Tchau! 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 Tchau!